E salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos aqui o famigerado The Last of Us Part 1 Remake para o PC, né? Lançamento no PC hoje, dia 28 do 3 e vamos fazer aquela fezinha, né? Pra rodar o nosso gráfico integrado, o nosso Ryzen 5600G mais a Vega 7, né? Pra ver como é que fica ali o game em si, tá? Bom, pelas análises que a gente vê na Steam aqui já não é uma coisa muito boa, tá? Já vou passar pra vocês aqui, que o negócio tá um pouco feio Ele tá fazendo o descompactamento dos arquivos aqui, tá? Que eu tinha feito o preload e ia testar na minha outra máquina, já testei na 3070 Provavelmente quando sair esse vídeo eu já vou ter feito a live com vocês, espero que sim, tá? Mas tá fazendo a descompactação aqui nessa máquina, né? Ryzen 5600G e tal A gente vai vir aqui na loja, né? Ver se... como é que estão as análises do jogo Se tá positiva, se tá negativa, né? Vamos ver a questão das análises, a gente tem aqui ligeiramente negativas, tá? 33% das 2.794 avaliações são positivas E o restante tudo negativo, tá? A gente encontra uma chuva aqui, né? De informações a respeito desse port, né? Que foi a própria Iron Galaxy que fez Foi a mesma que fez um chart de 4, tá? Então ela fez o port da Last of Us também E vamos lá, né? Aqui o nosso querido mano Bill mandou essa Meu PC não tancou esse game, vou esperar mais 72 horas pra ver se arrumaram essa porra Deixei de ver o Wesker pra ver o Joey tomando café e me dei mal Entendi a referência, meu nome, entendi a referência Temos aqui também o Low Island, né? Sem dúvidas o pior port da história no PC até o momento Fiquei 2.3 horas compilando shaders Ou seja, ultrapassei as 2 horas de jogo pra pedir o reembolso Isso aqui é muito interessante porque, assim Eu fui testar também na minha máquina principal Na 3070 E cara, se você não compilar o shader cache no menu do jogo Na hora que você vai jogar É uma travação absurda O RPCS3 chega a ganhar, tá? Quem conhece o emulador de Playstation 3 Que faz anos que eu trago aqui no canal, né? Assim, né? Falando entre aspas Chega a ganhar entre aspas Mas A apelação do shader do jogo é muito mais Muito demorada, tá? Horas e horas Claro que o PC mais forte vai ser um pouco mais rápido e etc, né? Mas isso é muito demorado, cara Não era pra demorar tanto assim Era pra demorar uma compilação de shaders normal, né? Como é no Uncharted Uncharted 4 também demora um pouco Mas não é tão absurdo Como a demora do The Last of Us, tá? Então isso já é uma situação a se ver aí Temos aqui também o Flip Flip 3, né? Parabéns, Sony Acho que se decidissem fazer um port do Bloodborne em 15 FPS Acho que seria melhor Qual é, mano? Qual é? 100% de CPU no lobby 81 graus no GPU Com 1% de uso Além de crashar Literalmente scrollar nas settings, tá? Cara, eu vi um consumo muito alto de CPU também E olha que estamos aqui com o i9, né? No que eu testei O i9 11900H E chega naquela parte que tá todo mundo correndo ali no comecinho Explosão Cara, quase 90% no 8 barra 16, irmão É absurdo, tá? É absurdo demais, tá? Mas, né? Depois de todas essas avaliações Eu vou esperar aqui O game abrir, né rapaziada? Deixa eu ver quanto que tá aqui Falta 3 minutinhos Ainda vai entrar no jogo Vamos ver se a Vega 7 vai rodar nos gráficos mínimos possíveis ali, né? Vamos de fé Vamos de fé games, né? Vamos de fé games Então, vamos lá Bom, pessoal Vamos lá, né? O jogo tá aqui Tá carregando o shader Tamo no menu Tá parecendo que tá 10 FPS aqui Tá 18, eu não sei Provavelmente tá em Quad HD, né? Porque é a resolução do meu monitor Mas eu vou deixar compilando o shader aqui, certo? Eu vou já fazer a cronometragem Quanto tempo que vai demorar também, tá? Eu não cheguei a contar na minha 3070 Quanto demorou Eu quero ver nessa confinha O quanto que vai demorar pra compilar esse shader no menu Porque eu não vou iniciar o jogo sem compilar isso aqui, tá? Porque a coisa é triste, mano Vamos ver aqui em gráficos Bom, tem Quad HD com FSR, obviamente Tá tudo no baixo Você tá dando o mais baixo possível aqui O mais baixo possível E já tá até estourando a VRAM O que é a VRAM aqui? Nossa, memória de vídeo, tá? E cara, no mínimo No mínimo Textura, no mínimo Gráfico, no mínimo, tá? Vou conferir se tá tudo no mínimo aqui mesmo depois Passar certinho Já tá quase estourando 5.9 GB de VRAM Lembrando que eu tô com 32 GB nessa máquina Eu tô alocando 6 GB de VRAM pra placa de vídeo Sobrando aí 24 GB de RAM pra mim, tá? Então, no mínimo do mínimo Eu tô pegando já quase 7 GB Quase 6 GB ali De VRAM Isso é um pouco complicado, tá? É um pouco complicado Pelas texturas que o jogo apresenta Mesmo no gráfico mais alto Já testei na outra máquina Não era pra pegar tudo isso, tá? Sinceramente Sinceramente, tá? Aqui em gráficos, né? Como eu disse, tá em Deixa eu trocar pra 1080p aqui Clicar mudanças Sim Com FSR em qualidade aqui Escala de resolução Ultra desempenho, irmão No menu do jogo Full HD Ultra desempenho da FSR Pra renderizar Pra renderizar em 640 por 360 Obviamente, tá? A gente tá só testando aqui A gente não testou nada ainda Mas a gente tá com uma Vega 7 É uma plaquinha muito simples É pra jogo atual Ela já é pena pra rodar, né? E a gente não quer que rode a 300 frames aqui Nem mesmo a 60 Porque é quase impossível, né? Se fazer isso Mas eu tive curiosidade Vocês também tem curiosidade pra saber Como é que roda numa plaquinha dessa, né? Pra quem ainda não chegou A comprar uma placa de vídeo dedicada A gente vai tentar Tentar testar na Vega 7 aqui Mas no menu já não é Tão viável assim pra mim, tá? Com tudo no baixo VRAM quase estourando ali, tá? Então já não é muito viável Eu vou deixar compilando o shader cache aqui Eu tô com o cronômetro ligado Vamos ver Quanto tempo demora pra compilar 100% do jogo aí Vamos ver E bom, pessoal Estamos aqui em torno de já 42 minutinhos E ainda você tá criando shader de 30% Isso no menu, tá? Liga Pra ver aí, né? 42 minutinhos, né? Pra compilar um shader No jogo No menu principal Não vai ter live de novo E bom, pessoal Essa compilação de shaders Além de demorada Vamos dizer assim Por um lado Por um lado é bom Por causa da questão dos stunters Isso diminui drasticamente Dos stunters Durante o jogo Tomarem, né? Que funcione assim Praticamente, tá? Eu não senti tantos Stunters na minha 3070 Enquanto eu tava jogando 1% low Ficou até Numa casa muito boa Então Sim Talvez a compilação de shader Daqui ajude Né? Nessa questão Certo? Nessa questão aí Mas é muito demorado Né, cara? É muito demorado E se você atualizar O driver de vídeo Atualizar o driver de vídeo Ou trocar, né? A placa de vídeo Por exemplo, né? Se colocar uma da AMD Inverter em vídeo Com a AMD Você vai ter que compilar Tudo de novo, tá? Isso aí é shader cache Praticamente funciona Desse jeito, né? Como vocês estão Acostumados de ver Aqui no canal, né? Testando nos emuladores E etc Só que não demora Tanto assim, tá? É que também Os emuladores São shaders assim, né? Conforme você vai jogando Ele vai compilando Por isso que, né? Às vezes tem aqueles detalhes Que vão aparecendo As texturas vão carregando Na sua frente Porque é o shader De forma async, né? E aqui ele já tá carregando Todo o shader cache Do jogo inteiro, né? Pra deixar o mais liso possível Tá? Mais liso possível Conta aqui pra mim Como é que tá a sua experiência Aqui no The Last of Us, tá? Enquanto a gente vai Terminando aqui De criar esses shaders E compilar Quantos minutos já faz? Faz 53 minutos Então quase uma hora aqui Tá em 30% ainda Provavelmente aqui Nessa placa integrada, né? A Vega 7 Pode ver que tá usando 99% dela, né? Então Um hardware um pouco melhor, né? Vai conseguir Compilar em menos tempo, tá? Mas aqui nesse caso Eu tô estimando aí Umas três horas De compilação de shader, tá? Umas três horas Eu acho que não seria nem viável De vocês jogarem No 5600G Com o vídeo integrado dele Tá? Mas, né? Como já virou rotina Aqui no canal A gente vai testar Nessa belezinha aqui Como virou rotina Eu vou testar Tentar Deixar o gráfico Mais baixo possível E tentar um FPS legal Pelo menos na casa Dos 30 FPS pra cima, né? Vamos ver Se isso é possível, tá? Vamos ver Vocês têm essa curiosidade? Eu também tenho Então, vamos ver aqui Vou esperar E ver no que vai dar, né? Vamos lá E bom, pessoal Está terminando aqui A compilação de shader Depois que chega ali Nos seus 30 e poucos por cento Ele começa a dar um boostzinho a mais, tá? Vamos esperar aqui Tá quase em 100%, né? E acabou-se Acabou-se, ó No caso Deu em torno de Uma hora e 19 Nessa configuração minha aqui, tá? Pra compilar todo o shader No menu praticamente, tá? Vamos voltar aqui pra tela do jogo E vamos testar Chega a dar medo, né? Chega a dar medo Deixa aqui The Last of Us Vou dar um new game, né? Porque aquela parte do comecinho ali É tensa Vamos ver Faz mesmo utilizando um SSD, né? Loadzinho Tá bem demorado também, viu? Tá no SSD ainda Loadzão Tá brabo aqui, rapaziada Começamos aqui a gameplay, rapaziada Começamos aqui Pensei que eu ia ter Cronometrar o loading também A gente tá com o gráfico aqui No Fogadê Com tudo no baixo E o FSR Em ultra Desempenho Tá? Deixa eu ver se eu consigo Dar uma melhorada nisso aqui Né? Até mesmo tentar depois Testar na resolução nativa Tá Vamos lá AMD FSR Ultra desempenho Vamos colocar só em desempenho Aqui Vamos ver como é que fica Eu acho que vai ficar Tão ruim quanto, né? Campo de visão Acho que aqui a gente não tem mais nada pra mexer, né? Praticamente É, lembrando que a gente tá na casa, tá? Na casa Um ambiente fechado Vou zerar as médias aqui de novo Porcento low Vamos em um ambiente fechadinho Então, né? Estamos chegando na casa dos 30 aqui, rapaziada É aquela coisa Se abriu, rodou Se abriu, roda Eu quero ver como é que vai ser naquela parte das explosões lá, né? Todo mundo sai correndo Todo mundo sai correndo Muito doido Mas olha Aparentemente A estabilidade do jogo Tá boa, né? Boa Boa Não tá ruim, não Incrível que pareça Partezinha do começo Bem de boa Bem tranquila Aqui nas cutscenes já deu uma quedinha, né? Na estabilidade Mais um stutterzinho Nossa, trava A gente tá tentando tirar Leite de pedra aqui dessa Vega 7, tá, galera? A gente tá tentando tirar Leite de pedra da Vega 7, tá? Também A gente não pode falar que o jogo tá mal otimizado Com base numa placa de vídeo integrado, né? Tirando leite de pedra Eu vou voltar pro Pro ultra desempenho também Na verdade não Deixa eu fazer o seguinte Consigo trocar a qualidade gráfica Menor aqui, né? Deixa eu ver aqui Bom, vamos botar um 720p Sem o nosso Desligar o FCR Não quero FCR Eu quero 720p nativo Deixa eu ver como é que fica É, o afterburner vai ficar um pouco maior aí Ai, não deu não Deixa eu dar até umas travadas no áudio Ah, Luiz Tem como jogar o The Last 60 FPS? Tem, mano Aqui, ó Vamos lá Sempre tem jeito aqui, ó Quero estilo Minecraft Vamos lá A gente vem aqui, ó Escala de resolução FSRzinho Ultra desempenho Quer ver que não vai ficar ainda, né? Obviamente não vai ficar ainda Mas A gente não pode perder, né? 48 frames jogáveis Tá nítido Tá bem nítido Que zique, hein? Tá vendo, rapaziada? Quase 60 FPS Mexe Fica do vídeo Da nossa Vega 7 Nossa, vamos voltar pro Full HD Meu Deus Ah, de novo Full HDzinho Ultra desempenho Pra dar uma leve melhorada Pra dar uma leve melhorada, né? Ainda assim Ele não mantém os Os 30 FPS Muito não, viu? Nossa, essa parte de longe, mano Com o FSR Como é que fica? Caramba Caramba Cheio dos ghosting, rapaziada Cheio dos ghosting games Alguém se inscreveu no canal Nossa, agora é a partezinha braba Esse é o famoso pra ser fraco Famoso pra ser fraco, mano Agora é a partezinha que eu queria ver É a partezinha que eu queria ver Como é que saiu Por cento low foi de base também Não adianta nem zerar as médias Só as travadinhas Só as travadinhas Agora, rapaziada A travação com menos solta Cara, deixa eu tentar um 900p aqui Nossa, mas tá travando bastante Tentando bastante Tentar um 900p aqui Já tá uma resolução bizarra, né? Com o FSR Mas vamos ver aqui um negócio Quero testar 900p em equilibrado Será que vira, mano? Acho que não vira, né? 900p em equilibrado Ainda assim, temos um ghostzinho a mais, né? Temos um ghostzinho aí, mas É o que tem pra hoje Vou zerar de novo aqui as médias Cada vez que eu zero as médias É um stutter diferente Ai, rapaziada É uma opção É uma outra opção, né? Em relação ao RPG S3 É o melhor do Playstation 3 aí, ó Pra vocês verem Coisa feia Bom, sinceramente Não tem mais o que testar Era só mais Pra mostrar pra vocês Como que eu rodava nesse vídeo integrado Realmente Realmente isso aqui é tirar Leite de pedra, né? Vamos dizer assim A placa de vídeo integrada Que realmente No The Last of Us Não vai aguentar Não vai aguentar Não vai aguentar E não só pelo fato Da otimização do jogo Porque também é um jogo Bastante pesado, tá? Bastante pesado E pelas análises Que a gente vê na Steam Até hardwares mais fortes Estão sofrendo com isso Então imagina uma placa de vídeo integrada Né, rapaziada? Mas quem Tinha curiosidade Quem tinha dúvida Pra saber como é que tava rodando Tá aí o teste, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui, beleza? Se tiver mais Algum update Que melhore Que venha melhorar o desempenho Etc Eu trago aqui pra vocês Bom, pessoal Então é isso, né? O que a gente Pôde fazer A gente fez com o nosso vídeo integrado Aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixa aquele likezão maroto Pra ajudar na divulgação E é de graça, hein? Ajuda o pai aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade A respeito dos emuladores E jogos em geral Gostaria também De agradecer aos membros do canal Que contribuem financeiramente Pra eu continuar A trazer esse tipo de conteúdo Agradeço de coração Aos membros Se você for comprar Alguma coisinha no AliExpress Use meus links Aqui na descrição Que ajuda bastante também, beleza? Forte abraço a todos vocês Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tamo junto Tchau 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 Tchau